IAV Livraria, Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, Gênesis, capítulo 28. 1. Isaac chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem, não desposarás uma filha de Canaã, 2. Mas vai a Padã Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. 4. Dê-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde moras, e que Deus deu a Abraão. 5. Isaac despediu Jacó, e este partiu para Padã Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o Arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. 6. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó, e o tinha enviado a Padã Arã para ir tomar uma mulher e que, depois de o ter abençoado, lhe proibira de esposar uma filha de Canaã. 7. Viu também que Jacó, obedecendo aos seus pais, partira para Padã Arã. 8. E, compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai. 9. Foi a casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, Amaelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. 10. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã. 11. Chegou a um lugar, e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam, e dormiu naquele mesmo lugar. 12. E teve um sonho, via uma escada, que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor. 13. Que lhe dizia, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac, darei a ti e a tua descendência à terra em que estás deitado. 14. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. 15. Estou contigo, para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. 16. Jacó, despertando de seu sono, exclamou, em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. 26. 17. E, cheio de pavor, ajuntou, quão terrível é este lugar. É nada menos que a casa de Deus, é aqui, a porta do céu. 18. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra, sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. 19. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. 20. Jacó fez então este voto, se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir. 21. E me fizer voltar em paz casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. 22. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes.